Salve igreja, meu nome é Maxwell, Maxwell Alexandre, sou aqui do Rio de Janeiro, Rocinha. É sempre difícil falar o que é o meu trabalho, porque não existe uma separação entre a minha vida e o meu trabalho de arte. Para mim é tudo a mesma coisa, estou 100% conectado com a minha produção. Mas os últimos dois anos, acho que foi um ano muito intenso de prática de ateliê, prática de pintura mesmo, que é por onde o meu trabalho é conhecido. Mas as pessoas que estão mais próximas ou que vão um pouco mais a fundo na pesquisa conseguem perceber uma diversidade de trabalho que vai lidar desde a fotografia, com vídeo, com performance, com happening, por aí vai. Eu sempre tive muito medo de que minha vida fosse uma vida pacata, comum, de nascer, crescer, ter filho, estudar, trabalhar. Então eu sempre quis ter a minha vida como se fosse uma aventura. Então eu sempre fui muito visitar o videogame. E aí eu esbarrei no Patins Street, que é uma modalidade de patinação de manobra. Então eu fiquei praticando essa modalidade durante 12 anos, só que é uma indústria meio caída. Então eu fui estudar design gráfico para aprender algumas coisas sobre serigrafia, fotografia, e voltar para a indústria do patins e conseguir fazer com que a indústria crescesse, para que eu tivesse uma remuneração. Eu estava dando uma volta muito grande. Eu juntei a prática antiga do Patins Street com a prática atual, que é a prática em artes. E esse trabalho nasce de uma manobra de patins. Então as minhas primeiras pinturas são pinturas abstratas, que são pinturas totalmente autorreferentes. São riscos de patins. Então eu jogava a tinta no chão e passava por cima da tinta e fazia a tinta migrar do chão para a tela. E aí nessa solução eu cheguei quando eu estava ocupando o Gavia Thurse, que é um hotel abandonado que fica na estrada das Canoas. Eu ocutei esse edifício durante um ano e meio. E lá era um lugar mais silencioso. Então ali foi onde eu pensei que se eu quero falar de patins de street, se eu quero falar de patins de street, de manobra de patins de street, eu teria que fazer uma pintura com o patins de street. Então também foi a primeira vez que eu usei uma manobra com a finalidade de não ser manobra, mas de se autorregistrar. Então é quase que uma segunda ressignificação. Tchau!